Olá pessoal, bem vindos ao canal, meu obrigado por vocês estarem vindo mais esse vídeo, hoje eu estou trazendo aqui um modelo da Higway 61, eu só quero deixar claro, essa Higway que eu estou dizendo é a antiga Higway, antes de ser comprada pela Greenlight, lembrando que a Higway chegou a fechar, acabou a Higway, a Greenlight comprou, adquiriu os direitos e está relançando de novo os modelos da Higway 61, mas esse daqui é o da antiga Higway, então esse modelo de hoje é uma Chevy Flatside, uma picape Chevy, ano 1969, essa miniatura é uma coisa de louco, ela é muito detalhada, a gente vai dar uma olhada nela agora, bom, está aí continuando, já está desembalada, então como eu falei, essa daqui é uma picape Chevy, ano 69, escala 1x18 em metal da Higway 61, da antiga Higway 61, eu vou fazer aquela volta, né, para você ver, dá para ver gente que esse é um modelo bem original, né, ela está originalzona mesmo, né, não tem nenhuma modificação, a Higway cumpriu a risca aí, e fez esse modelo assim intacto, sem nenhuma modificação para o modelo original, da para você ver, dá para ver que é uma baita da picape, né, que é grandona, pesada, um verde metálico, né, claro, o friso com a faixa laranja, a partir de baixo pintado em branco, né, e aí, aí, eu vou começar mostrando aqui o que veio com essa picape, né, aí eu já comprei tem muitos anos atrás, né, bom, vim aqui esse kit, né, deixa eu focar aqui para vocês verem, vim esse kit, né, com essa alavanquinha, né, com essa espátula aqui para abrir, porta, capô, né, e essa flanela, né, é uma flanela especial para você poder limpar a miniatura, né, sem riscar, ele está aqui, é um coletinho da Higway 61, tá, tem isso daqui, aí veio mais também esse restante dos acessórios, o que que é isso aqui, um par, olha só como a Higway era caprichosa, né, deixa eu focar aqui, tá, veio, eu acho que vocês vão conseguir ver aí, um par de retrovisão extra, né, como vocês estão vendo, e uma caixa de ferramenta, essa caixa de ferramenta é para ser colocada aqui atrás na picape, né, é interessante esse par de retrovisão extra, né, caso quebrasse aqueles ali, hoje não se vê mais isso nas miniaturas, né, acabou, hoje em dia quebrou, problema seu, é, eu tive recentemente um caso aí com um modelo da Autoarte, né, um modelo top de linha da Autoarte, que os pneus estavam danificados, com a miniatura guardado na caixa, protegida de sol, de umidade, tudo, né, como todas as minhas miniaturas ficam guardadas assim, e mesmo assim danificaram dois pneus, os pneus ressecaram e murcharam, ficaram, encolheram, né, entrei em contato com a Autoarte por duas vezes, eles ignoraram minhas mensagens, nunca me responderam, né, então a Higway pelo menos, além dos modelos delas, ó, durante anos guardados tão intactos, ela ainda mandava peça reserva, então isso é muito legal, infelizmente ela fechou, né, acabou e agora comprou, foi comprado pela Greenlight, a Greenlight não tenho certeza se vai manter esse bom serviço, vamos continuar aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada na frente, ó, gente, dá pra ver pela minha mão, olha o tamanho de bitela que é essa picape, né, deixa eu focar aqui, bom, vamos lá os detalhes, olha só essa frente espetacula, né, a grade, como dá pra vocês perceberem aí, é furada mesmo, tá, não é aquela grade falsa agora, ela aqui é uma imitação de grade, vou tentar focar aqui melhor no olho melhor, olha lá, dá pra enxergar lá dentro, né, deixa eu tentar achar a posição melhor, mas a grade preta, acho que essa é a melhor posição mesmo, tá, a grade é furada mesmo, olha só o para-shock, né, muito bem feito, é uma placa do Kansas, né, Michigan, e o emblema da Chevrolet, aqui, né, farol muito bem feito, assim como farol auxiliar, né, farol de milha aí do lado, aliás, não farol de milha, é só uma seta, né, a seta, desculpa, os frizzes, olha, muito bem feitos, os frizzes, tá vendo, tudo muito bem pintado, e aqui do lado, aqui sim, a gente tem, eu acho que um refletor, né, aqui, a gente tem um refletor, a roda, né, rodando original, olha que interessante isso daqui, gente, olha, o bico, o bico, deixa eu tentar focar aqui, olha lá, que legal, o bico de encher o pneu, né, as miniaturas da HighGrey tem esse detalhe, pneu, né, pneu, tudo original, né, tudo original do carro, aqui a gente tem mais um, o adesivo aí, né, CST10 e o retrovisor, né, caso venha quebrar, a HighGrey mandou um par extra, os frizzes, né, olha lá, as frizzes também, legal, tudo muito bem feito, muito bem pintado, né, parte interna aí na cor laranja, a parte de baixo aqui é um branco, né, meio bege, né, meio branco, agora não sei se a minha miniatura envelheceu demais, aqui o tanque de gasolina, né, a tampa do tanque de gasolina, aí, a fada traseira, né, mesma coisa, né, aqui atrás outro refletor, e aqui na parte de trás, vamos olhar, começa a aparecer a lanterna aqui, olha só que legal, né, muito bem feito, dá pra fazer o desenho da lanterna, né, o riscadinho aí, tudo de acrílico, né, que tem nada pintado, aqui a traseira, traseira legal também, bem feita, agora o para-choque, né, com o bruxo, aqui, e olha só que legal, né, então o puxador tem aqui, ó, lá atrás, gente, tem o que seria aqui, ó, eu, eu não sei se aquilo ali, desculpa, eu não conheço esse modelo carro de verdade, né, assim também, mas eu não sei se é um brake light, tipo ali, ou uma luz pra clarear a carroceria, né, pra trabalho noturno, olha lá, olha o tamanho dessa vitela, né, de tela mesmo, agora vamos olhar aqui, olha só que legal essa terra, olha só que, que da hora, né, tá vendo aqui a dobradiça da tampa, dobradiça não, dobradiça fica aqui, né, esse daqui é o limitador da tampa, né, olha só que legal, esse tirante aqui pra poder limitar a tampa, né, pra ela não abrir demais, né, é feito em metal mesmo, tá, na plástico não, olha lá, tem até o rebite, né, tudo, aqui, olha só que detalhamento bacana mesmo, opa, tá, muito rápido, né, que detalhamento bacana, aqui, tá, vamos pedir assim, vai, muito legal, né, muito legal o detalhamento, ó, aqui ainda tem, deixa eu fechar aqui de novo, aqui ainda tem o rebote, ó, aqui, olha lá o rebote, né, legalzinho mesmo o rebote, pra dar uma olhada dentro agora, né, como sempre, um espetáculo, miniatura da Higway, super detalhado, os mínimos detalhes, né, olha aí, a parte da porta, deixa eu dar uma olhada nesse quebra-vento aqui, que algumas miniaturas da Higway, quebra-vento, vira, mas essa não, mas tá aqui, ó, o pino da porta, trava, né, olha aí, trava da porta, agora vamos olhar lá dentro, olha lá as pedaleiras, olha que capricho essas pedaleiras, olha lá, que capricho, como é bem feita as pedaleiras dela, né, olha lá o painel, deixa eu tentar chegar o mais próximo possível, vou chocar, né, olha lá, puxou esse painel, né, muito legal, o lance tá virando ali, por causa da roda que eu tô virando aqui, né, e um detalhe, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas ela é acarpetada por dentro, né, com tapete de borracha ali, né, vou olhar o outro lado aqui agora, sempre do lado passageiro, dá pra ver melhor, né, olha lá, bom, olha só que legal, anterior, ó, não preciso nem falar se vocês já estão vendo aí o porta-luva, né, porta-luva tá aberta, ali, ó, olha lá que legal, olha lá o porta-luva, aquela alavanquinha serve pra abrir isso daqui, né, mas eu não quero abrir ela, olha lá, tirada da embalagem, eu vou abrir aqui com estilo, olha lá que legal, olha lá o porta-luva, né, tá aberto mesmo, tem que focar ali, parte do motorista, olha lá, muito legal, né, olha lá, o nível de detalhamento da Raido E é sempre altíssimo, olha lá, deixa eu ver se eu consigo, olha lá, o cabra-sol, né, baixei o cabra-sol, deixa eu pegar ele aqui, aí eu não sei porque que tá escuro aqui na imagem, olha lá, olha lá, olha lá que legal, o cabra-sol, né, já baixei, agora eu vou levantar, ali, né, muito legal, show, meu, essas miniaturas da região, olha aqui na antena, deixa eu ver se essa antena lá embaluta, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a motorzão, né, vai lá aí, Vamos ver aqui então, partindo, olha só, começando aqui, olha lá, as etiquetas, o motor aqui, olha ali dentro, a gente tem mais reservatório aqui, olha só que barato gente, a dobradiça aqui do Capul, né, com mola, tudo, né, igual no carro de verdade, aqui, o motor, né, o motor também muito bem detalado, olha lá, o cabo da bateria, né, motorzão, dá pra ver o cabelamento aqui, olha lá, todo mangueiramento, né, olha só que legal, né, deixa eu ligar a tampa do filtro de ar aí, agora aqui desse lado, a gente tem ali o reservatório de óleo de freio, né, ali, aqui, olha lá, o burrinho mestre, dá pra ver que não é hidrovácuo, né, esse freio, é freio seco mesmo, olha lá, mais um detalhe do motor, olha só que legal, olha lá, que legal, motorzão, os cabos de vela, tem ali ali, acho que tá dando pra ver, né, tampa do filtro de ar, deixa eu ver se eu consigo focar assim, olha lá, olha lá, muito detalhado mesmo, tudo muito detalhado, muito legal, a Higway não deixa passar nada, não deixava, né, agora sob o controle da Greenlight, eu já não sei se vai seguir isso daqui mesmo, eu vi um modelo já que a Greenlight lançou como Higway, sinceramente não me agradou, eu espero que tenha sido só uma má impressão que eu fiz, né, mas o modelo da Higway que a Greenlight já relançou, eu não gostei muito do acabamento, parte interna, né, do capô, tá lá, perfeito, né, muito legal, olha por baixo, é pesado esse daqui pra segurar, hein, tá lá, olha só, que espetáculo que essa miniatura que eu gosto, como ela é bem detalhada, né, o step, né, diga-se de passagem, é um step de verdade, não é como algumas marcas fazem, faz aquele step falsos, usando o próprio plástico, né, da carroceria, tá aí, o step, tá aqui o diferencial, o silencioso do escapamento, né, dá pra seguir o escapamento aí, ver, vamos ver um detalhe aqui, olha lá que legal, as miniaturas da Higway, você gira a roda, e depois o cardan gira junto, da hora, né, aqui, ó, de novo, olha só, bom, vamos dar uma olhada aqui, vamos conferir, deixa eu filmar aqui, 1969, Chevrolet C10, bom, na embalagem não fala nada que é C10, né, só aqui embaixo, da Icast Promotion, é DCP, né, que era a antiga dona da Higway 61, é, tá aí, né, ali não fala nada que era uma C10, né, a gente não quer arriscar ficar falando errado, eu preferi só chamar de chefe de picape mesmo, olha aqui, suspensão dianteira, né, baita bandejão aí, o motor, dá pra ver o filtro de óleo, né, branco, tá ali, né, opa, desculpa, o filtro de óleo aqui, deixa eu chegar mais perto aqui, olha lá, tá, acho que vocês perceberam, né, que assim, método que eu uso pra fazer o vídeo agora, eu quero assim, quem tá assistindo, como se estivesse com a miniatura na mão, né, que eu pudesse ver os mínimos detalhes, eu vejo esses vídeos, eu mesmo fazia aqueles vídeos montados com foto, né, mas eu vi que não ficava bom, você não via os detalhes da miniatura, né, você tinha só uma breve visão aí, uma coisa rápida por cima, né, e desse modo que eu faço agora, é como se você tivesse aí com a miniatura em mãos, né, vendo você mesmo, olha, tudo muito bem detalhado, aqueles detalhes que ninguém mostra, você vê aqui, né, nos vídeos do meu canal, eu faço, eu tô fazendo todos assim, né, eu já tô aí com 60 e poucos vídeos, né, no canal é só você procurar aí, tem vários modelos, desde meus coca, né, carros europeus, japoneses, tem alguns carros aí do Brasil, né, Fiat Palio, Palio e Kendi, Corsa Sedan, Gol, tudo 1x18 Indicast, né, abre tudo, tem motor muito detalhado, tá aí, gente, né, parte de baixo, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, né, tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né, uma baita picape, muito bonita, né, acho que vocês concordam comigo, muito bem feita a picape, e eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, né, então já sabe, né, dá o like aí, né, clica em gostei, se não gostou, deixa a sua opinião, né, deixa a sua sugestão aí pro canal, e se você não tá inscrito ainda, se inscreve, né, no momento que você inscrever, clica também no sininho que tem do lado do botão, que é pra você receber avisos de vídeos novos, caso contrário, você não vai ser avisado de vídeos novos, outros, tá, é, outro detalhe, eu tô com um grupo no Facebook, pra quem coleciona, ou só pra quem admira, né, essas miniaturas 1x18 da E-Cast, tanto ela chama área 1x18, tá, um grupo no Facebook, o link vai tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado, e continue seguindo aí o nosso canal, né, que vai ter novos vídeos com muitas miniaturas bem legais mesmo, tá bom, gente, então muito obrigado e até a próxima!